A cidade da padroeira do Brasil, a cidade que acolhe 13 milhões de peregrinos por ano e que é uma região ao mesmo tempo das mais necessitadas aqui do nosso estado. A saúde pública, ela necessita de muitos serviços. É um dever do estado proporcionar uma saúde de qualidade para a sua população. Hoje, infelizmente, a sobrecarga no município é muito grande. Eu acho que este ano, esse projeto PECA não poderia ser num lugar melhor do que a cidade de Aparecida. Nós, na universidade, temos três eixos, basicamente, que envolvem ensino, pesquisa e extensão. E o PECA é um dos projetos fundamentais para que a gente possa levar o que a gente tem de aprendizado dentro da universidade para oferecerem serviço e retorno à comunidade, principalmente em uma cidade onde faltam alguns recursos e a gente consegue oferecer isso para a população. E aqui o PECA tem essa facilidade que vem com todas as especialidades e o paciente se sente confortável em passar em tudo o que ele precisa e ele vai atrás, ele procura e ele comparece no dia seguinte para realizar todos os exames, todas as coletas. É muito gratificante ver o quão efetivo e o quão importante são esses dias aqui em Aparecida. É a quantidade de pessoas que vêm para cá e saem daqui com um objetivo concluído, que é de passar em vários médicos que elas nunca tiveram a oportunidade de passar, que elas não têm acesso. Faz um ano que eu estou no aguardo de eu passar no médico reumatologista e também a minha filha no oftalmologista e a gente conseguiu passar aqui. E um dia nós conseguimos passar. Eu passei por ortopedia, passei por psicóloga, passei por pediatria junto com as minhas crianças. O meu marido passou também, fez a cirurgia de vasectomia, passei pela fisiatria, ela passou no oftalmologista, passou também no ginecologista. Foi muito bom. Também tirei muitas dúvidas com tudo. Foi ótimo, eu adorei os médicos daqui, são muito bons e eu aprendi um pouco mais com eles. Sabe, eles são muito adoráveis, educados, suspensáveis. O atendimento aqui é muito rápido, muito bom. É, eu estou achando maravilhoso. Eu já passei na pediatra e na psicóloga. Eu vou passar na dermatologista, na ginecologista e na psiquiatra. Eu achei muito bem organizado, atenção fora de série. Elas têm interesse pela saúde da gente, não tem nem palavras de tão bom. A gente sente valorizado, né? Porque nem sempre, às vezes até num particular, a gente não é tão bem respeitado como aqui. Aí graças a Deus cheguei aqui, tem bastante, você desmede, pesquisa, né? Aí já fizeram um check-up em tudo. Nossa, nós pegamos uma mocinha aqui maravilhosa, a Isabela, acompanhando a gente em tudo, como se fosse uma filha mesmo. O povo precisa de médico, né? Nós precisamos de médico. E sendo bem atendido, você sai satisfeito, todo mundo satisfeito. Está sendo a melhor coisa do mundo. O povo precisa de médico. A integração que rola é uma das grandes qualidades do PECA mesmo. Enfermagem, fono, TO, psicologia, as especialidades, pessoal do administrativo. Cada um ajuda de uma forma singular aí para o projeto rolar, né? Como a gente está sempre junto, tendo esse contato de profissional com o aluno, a gente consegue mostrar realmente a importância de cada profissão, tanto na nossa construção como profissional, quanto também na saúde da pessoa, mostrando que cada um tem a sua função. A gente nunca consegue trabalhar sozinho. O médico sempre precisa de algum outro profissional para te ajudar. Por exemplo, a enfermeira, que é um papel fundamental para qualquer atendimento médico, enfim, para qualquer assistência. E também os outros profissionais da saúde, os psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos. Música Na minha formação, eu acho que o PECA vai ser de grande ajuda. A gente conhece histórias, pessoas, momentos de vida desses pacientes, que para mim é algo muito mais intenso do que eu vi na faculdade, do que eu vi em sala de aula. Aprendi muito sobre gestão de pessoas, gestão de recursos, comunicação, um aprendizado que eu não teria em qualquer outra oportunidade da faculdade. Eu tenho certeza que todos esses aprendizados em gestão de saúde que eu tive esse ano foi essencial não só para mim, mas também para todas as outras pessoas da comissão organizadora. Então, foi muito importante esse ano na nossa vida pessoal e acadêmica. Para o meu desenvolvimento, eu estar fazendo parte da comissão é fundamental, fazendo toda a gestão dos alunos, coordenando as áreas. Então, aqui a gente já tem essa oportunidade de exercer essa função de gestão. Então, eu fui aqui por essa semana e foi fantástico. Nós temos três incríveis estudantes de estudantes que estão fazendo o seu mestre de aula em speech-languagem e pathologia. É muito bom ver todos os diferentes áreas de serviço de serviço e provisão aqui. Tem todo tipo de departamento especializado em nursing e em speech pathologia. Tem todo tipo de departamento especializado em que nós temos muito aqui. E então, o inter-colaborativo piece, eu acho, é muito, muito, muito importante. E o outro bonito que a gente tem esse programa, a PECA, é que tem sustentabilidade. É muito evidente que a comunidade tem abraceu esse programa e é dedicado a mantém a longevidade. É muito, 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 muito anos e não só em Paracida, mas eu entendo que tem outros lugares, que demonstra a real commitment para a longevidade de este programa em várias cidades. E é muito bom. Eu acho que é que vai me tornar um bom-estar de clínica. Eu vou poder ter mais relacionamento com clientes em futuro, porque nós temos ficado tão perto aqui com a pessoas que nós estamos ajudando e com a pessoas que nós estamos tratando. Então, é sido uma ótima experiência para conhecer pessoas em um mais personal nível quando você está tratando. E eu acho que tem me ajudado a aprender sobre culturas e ter me dado um perspectivo e um outlook sobre o que as pessoas precisam em suas vidas e o que podem ser missing. Então, ter esse clínico open para pessoas que não estão recebendo esses serviços foi muito importante. E eu acho que é uma oportunidade que nos mostra que não todo mundo recebe esses serviços. Então, quando nós estamos capazes de lhes proporcionar, nós estamos fazendo um ótimo e importante para eles. O apoio de empresas e outras organizações no nosso programa é essencial, principalmente dos nossos patrocinadores, que foram essenciais para tudo isso poder acontecer. A Prefeitura de Aparecida nos ajudou muito. Eles nos auxiliaram durante todas as etapas desse processo. E foi graças a ela que o PECA pôde se tornar realidade. O futuro da formação dos médicos, dos enfermeiros, dos fonoaudiólogos, como nós devemos prepará-los para o futuro. Se ele for uma pessoa fria, ele não vai conseguir competir com a inteligência artificial. Mas, em compensação, aqueles que forem realmente humanos, a inteligência artificial não será páreo para eles e eles conseguirão prevalecer. Um dos princípios do SUS é a humanização. Então, a tecnologia vem para complementar. Mas esse carinho, esse atendimento frente a frente, essa troca de informações direta, olho no olho, isso não vai ser substituído nunca. O artificial, ele não transmite o carinho do ser humano preciso. O ser humano, um bom dia dele, alega o coração da gente. Ah, eu prefiro humano mesmo, porque pelo menos você conversa com a pessoa pessoalmente, né? Ela fala para você o que a pessoa tem. Roubou é roubou, né? Máquina é máquina. Nós não somos ninguém sem ter empatia, sem ter um olhar humanizado e sem entender que cada pessoa tem sua particularidade. Então, para mim, eu vejo o futuro como humanidade. Ter melhores condições nos hospitais para que a gente consiga atender melhor todos que chegam até nós, que a gente possa manter a humanidade em todos os atendimentos. Esse é o meu sonho de saúde para o futuro. A nossa faculdade já tem 60 anos e o PECA já tem 20 anos. E logo, logo nós vamos ter muito mais anos, se Deus quiser, com essa iniciativa, cada vez se tornando mais importante. Eu acho que tradição e futuro são duas coisas que andam juntas. O PECA já tem 20 anos de história e isso com certeza é essencial para que a gente consiga continuar a história dele até muitos e muitos anos e cada vez melhorar isso. Vida longa para o PECA, vida longa para a Santa Casa, faculdade e irmandade, hospitais da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Vida longa para a Santa Casa, faculdade e irmandade, hospitais da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.